Oferecimento Unimed Cuiabá Quem tem, tá bem? Conheça a exclusiva coleção CP Prêmio Casa Prado Olá internautas do Blog do Anteno O misto complicou a sua situação na segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro O misto havia vencido na estreia em Cuiabá Jogando melhor, vencendo por um tempo a zero O goleiro do misto, Maurício, foi uma figura importante nessa vitória de um a zero Na partida contra o Águia Negra, no último domingo em Mato Grosso do Sul O misto foi derrotado por dois a um Começou perdendo por um a zero Empatou o jogo num frangaço do goleiro do Águia Negra E depois tomou o segundo gol Bastou a primeira derrota Para o Éder Moraes começar uma grande crise no misto A sorte do misto é que vai ter agora até o final da Copa das Confederações Para contratar, arrobar o time e reorganizar o ambiente Conturbado pelas declarações de Éder Moraes Éder Moraes, usando o microfone da Rádio Industrial Xingou todo mundo Disse que essa do misto tinha jogado melhor Conversa fiada Afirmou que o elenco é incompetente Que os atletas são incompetentes E que o treinador é incompetente E que quando eles chegassem em Cuiabá Iria se reunir com todos eles E vai dar um pito geral Na rapaziada Futebol Não se faz assim Aliás O Éder não sabe fazer gestão nem na Secopa Teve os seus bens bloqueados E não sabe também administrar a questão do futebol Muito estrelismo não cabe no futebol Éder voltou a prejudicar o misto Até amanhã